tudo bem pessoal não tá bom bom de uma vez meu irmão arranjou um trabalho varria uma chacra nas folhas debaixo dos pés de manga até grandinha a senhora lá chamou ele dava um dinheirinho pra ele ele era todo sábado minha mãe foi lá para combinar direitinho para ver como é que era o ambiente que era e tudo bem né todo sábado ele ia varria lá tudo juntava as folhas ou botava fogo que as coisas tudo um dia lá não foi no sábado passou o outro juntou muita folha aí ele já falou para a minha mãe ó tem muita folha lá eu vou ficar até mais tarde então tá né termina logo lá e vem embora logo deixa escurecer não não então tá eu vou mandar o seu irmão levar o almoço você no caso era eu bom de 11 horas minha mãe preparou marmitinha dele tudo né eu peguei a bicicleta do meu pai é tão pequeno que andava por dentro do quadro dela entendendo o quadro lá assim vai assim é pedala que tá dificuldade mas ia cheguei lá por um pasto para quem conhece antigamente ali tem o frigorífico mega tem o pasto do frigorífico mega e um de um pasto do outro lado que colocava lá gado lá em confinamento que as coisas tudo mas lá não tinha nada então fui pelo pelo pasto cheguei lá tranquilo coloquei bicicletinha lá chamei quando eu chamei ele tem uma pastora alemão a cachorra capa preta e eu só vi a casa e mavei ventando mesmo para mim pegar mesmo aí que eu tava no alpendre assim eu peguei com o hippo pêndrico enseradinho até hoje será de não sei como é que não não cai ali não cair ela veio deu a volta lá eu travessei por cima da mulher do do pêndrico no chão ela deu a volta lá se eu não tivesse eu disse se não tivesse dado conta de subir de novo ela tinha me pegado eu peguei subir de novo e gritando a cachorra a cachorra de novo ela deu a volta de volta a pegar eu peguei de si ela dava a volta de novo eu subi essa brincadeira foi cinco vezes quatro cinco vezes subindo e descendo subindo e descendo gritando fugindo a cachorra até que apareceu meu irmão apareceu a dona do local lá aí falou um negócio cachorro cachorro de uma maneirada todo assim calma calma tá agora tudo bem você quer uma manga você quer água que é manga não quer não já tinha já já passado por experiência com manga já mas menina que negócio né aí falou lá para o meu irmão meu irmão foi lá preparou uma sacolinha lá tinha manga tinha goiaba e me deu aí minha mãe tinha falado você não demora não se não vai atrasar seu irmão lá e vai chegar aqui tarde tem que varrer lá e lá é muita coisa para varrer é aquelas vassourona aqui por causa passou de bruxo e barrilá pra caramba era muito serviço e eu peguei essa sacolinha aí peguei a bicicleta sai pela frente da 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 fazenda da chácara lá um porteiro e tudo travessei que morrem só pedalando pedalando lá na frente lá um cachorro veio andando andando eu li esse fé aí aí é outro cachorro e um cara traz a cavalo o bairro tá seca passa de barra seca passa de barra seca pra mim tá eu tava achei que tá falando com o cachorro mas não era comigo me passar de barra seca que a boiada tava vindo nesse corredor que tinha um passo de onde eu fui passar desse local onde meu irmão tava e um passo de lá de cá o figurino comédia estava do lado direito para quem estava então na casa lá tinha algum era um pasto lá tinha poucos boi lá né tá lá confinamento o abate nessa época o frigo e fomega funcionava pleno vapor mesmo era muito boa ele tinha chegava boi largado quase diariamente tanto por terra como caminhão aí tá né tudo bem aí eu peguei passei de barra do 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 arame esse o cavaleiro lá o homem lá do cavalo lá passou pegou a bicicleta assim ó levantou passar por cima dos fios de arame que não dá pra puxar não passar por baixo né e tudo bem passou aí os bois foi passando passando é muito boi é tipo assim mais sem cabeça que que corredor cumprindo bem cumpridão encheu aqui lá de boi os bois passando lá na frente o que esse cara que passou por mim abriu a porteira lá um local lá para entrar por o pasto do frigorífico mega e eu só vi elas entrando lá já invadindo já o local e eu tava no lado do local já de ficar do outro lado que é o passo não fiquei lá de onde eu ia ficar devia ter pensado mas nem nos espera menino entrei pro do pasta errado e essa foi tomando conta foi tomando conta tudo mas não tinha assim boi pelo menos lá não vi boi assim bravo não né mas não deixava de ser perigoso é eu tava ali e os boi na minha frente passando eu de olho lá nos botaram entrando os boi na minha frente não cabava e os boi lá tava entrando e eu só olhava para um lado e hora pra frente lá pra um lado até que esses boi passou eu passei de bar do arame já peguei a bicicleta e a bicicleta não passar novamente aí um dos cavaleiros que eram os últimos eu pedi pra eles o moço me ajuda aqui para passar essa bicicleta ele foi passou novamente lá botou a bicicleta do outro lado eu montei na bicicleta e pra casa embora lá na frente eu umas manga esqueci o saquinho de manga lá no meio do capim aí eu parei e deu o livro assim vou voltar para buscar lá vou voltar para buscar nada foi embora vai falar que vem mais boi aí eu vazei embora cheguei lá em casa falei contato minha mãe menino negocês tamanhozinho vai desse tamanho né mãe o cachorro quase pegou mãe eu corri e ela disse eu fui contar de detalhe por detalhe minha mãe minha mãe é nossa que perigo quando eu vim embora mas os boi os boi quase me pegou aquele monte de boi aí minha mãe tava achando que eu tava mentindo né é que tanto boi é esse os boi lá mãe que foi lá no frigorífico lá no omega lá mas tinha boi lá tinha aí o homem passou a bicicleta do meu pai lá e foi contando pra ela mas que ela não acreditou muito não a foi então vai contar com seu irmão que vai receber lá fala pra trazer 200 300 gramas de de mortadela na sala mortandela e os pãozinho mas de comer tá aí já fui encontrar com meu irmão poder essa bicicleta de novo foi lá onde tava meu irmão mas eu peguei encontrando no caminho ele já tinha passado por onde eu tinha passado lá nesse corredor encontrei com ele aí eu falei pra ele assim Luiz você deu o recado olha é você quer de bicicleta mas que eu falei um negócio assim ele também não era muito grandão para poder me carregar na garupa e foi a pé eu também desci vim pra minha casa com a bicicleta cheguei lá e falei pra minha mãe mãe Luiz tá ali em cima foi pegar a mortandela ah então tá e outra coisa eu não vou voltar lá mais não porque lá tem boi e lá eu disse aquela maior cena de menino só pra mãe ficar com dó sabia que a gente aprontava muito mais do que aqui os boi tinham que ter medo da gente né a gente tem medo do boi não aí eu pensei então tá bom aí que aconteceu o meu irmão voltou chegou todo esse armazém né e a gente ficou naquela assim de tomar cuidado porque lá tinha muito boi e que é boa lá que era bravo alguns não era todos não mas era lá e esse carro em confinamento para uma dança lá no frigorífico tinha vez que comprava carne lá e chegava tão agitado a carne tremia a carne saia quente você comprava ela muito não deixar o boi descansar que é o que é o normal né de tanto que era era desse jeito lá era frigorífico era curtume fazer shark aquela coisa toda e é uma coisa assim que a gente tinha saudade eu sinto saudade daquela época porque a gente era menino e viveu essa época até que mandar a gente a gente foi pra são paulo tudo mudou né o ambiente os costumes mas nessa época eu sinto muita saudade são coisas que a gente não guarda ele lembra com carinho certinho mas é isso obrigado dê um like pra gente compartilhe depois tem mais histórias sem uma recordação de criança que foi bom lembrar foi bom lembrar certinho até mais tchau tchau